Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos a mais uma live aqui no nosso querido Bazar Horizonte. Pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Letícia Montoro, sou professora de crochê da empresa Ciel Barbantes. Estou aqui com vocês para fazermos um chaveiro tulipa. Vou, por favor, pedir pra vocês me darem um ok quanto a som, imagem. Se você puder chegar compartilhando essa live, você ajuda bastante. Compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, você pode compartilhar aí no próprio Facebook, assim outras pessoas vão estar vindo, né? Muitas vezes o Facebook não nos notifica. Então, eu espero que vocês me ajudem nessa parte, tá bom? Vejam só, antes de eu começar a responder vocês, assim que os comentários aparecerem, o chaveiro que eu programei pra hoje é um chaveiro com a florzinha tulipa, que é uma florzinha que a gente já conhece aí no crochê. Fiz ela na versão pequenininha, então, você pode colocar aí na tua bolsa, ou pode estar fazendo também com palitinho aqui e fazer minis vasinhos pra você, por exemplo, colocar junto com uma suculenta, dar aí de brinde, ou decorar aí a tua casa, o teu ateliê, o teu cantinho. Você pode vender com valor bem acível, porque gasta pouquíssimo material e vocês vão acompanhar. Agora sim, estou vendo nos comentários. Seja todo mundo bem-vindo. Obrigada, Gica. Boa tarde. Lígia, tudo bem? Oi, Deia. Obrigada, Gica, por avisar nos grupos. Fátima, tudo bem, querido? Boa tarde. Elaine, boa tarde. Lia Batista, boa tarde. De Portugal, seja bem-vinda. Rita. Rita, tudo bem? De São Paulo, capital. Sônia Maria. Oi, Fátima. Irene, boa tarde. Muito obrigada, Sônia, pelo retorno do som, da imagem. Gostou, Deia? Janete, boa tarde. Alígia Sarmento, é de Maceió. Obrigada, Gica, por compartilhar. Maria, boa tarde. De Itaperuna, Rio de Janeiro, é isso mesmo? Obrigada, Irene. Gostou, Gica? É tão facinho de fazer e eu acho, assim, que é uma ideia muito bacana pra gente ter aí de peça-chave nas nossas coisas. Nós, que somos crocheteiras, crocheteiros, geralmente, não temos muitas coisas de crochê pra nós, tanto em casa. Às vezes, você faz muitas bolsas, mas não tem nenhuma. Então, é uma forma de você fazer e aí decorar suas coisas e outras pessoas vão saber que você é uma crocheteira, não é mesmo? Regina, tudo bem, querida? Oi, Bibi. Adriana, boa tarde, Espírito Santo. Carinha Sica, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui quem mais tá falando com a gente. Tem um comentário embaixo do Adriana, que é o da Elaine. Santo André, São Paulo, está um temporal e pode ser que... Nossa, querida, aqui tá um barulho bem forte nos céus. Fiquei bem preocupada com o horário da nossa live, sabia? Rosimeire, boa tarde. Boa tarde, Fátima. Jusceli, é de Navegantes. Regina, boa tarde. Maura, querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Ah, eu vou dar um beijo neles. O Abel hoje tá comportadinho, não bateu em ninguém até agora. Pelo menos eu não vi. Bora ir crochetando. Gica, as mãozinhas não podem parar. Fátima, seja bem-vinda. Martinha. Ótimo pra lembrancinhas, né, Irene? Agora tá chegando o dia das mães. Segundo domingo de maio. Dá tempo de você fazer uma porção aí pra você dar de presente. Obrigada por chamarem. Maravilha, Fátima! Você vai adorar fazer. Então, vamos lá? Muito obrigada por vocês terem compartilhado. Muito obrigada por vocês estarem até aqui. Já se passou quatro minutos e meio de live. É o tempo, geralmente, que eu converso aqui nos comentários com vocês antes das apresentações. Eu vou estar levantando um pouquinho aqui a câmera. Vocês vão ver uma cômoda ali atrás. Mas, assim, a imagem fica mais distante. Da minha mão não bate na tela e vocês conseguem ver o que eu estou fazendo. Tá certo? Eu vou tirar tudo aqui da frente pra nada tirar nossa atenção. Então, vamos lá. Materiais para nosso chaveiro tulipa. Lembrando que todos os produtos vocês encontram no Bazar Horizonte. Loja física e online. BazarHorizonte.com.br Receitinha universal. Ou seja, pode ser substituído para fios de outros tipos de tex. Tá certo? Lá no site tem uma cartela bem grande dos produtos da Fial Barbante. Eu tenho certeza que você vai escolher um que vai te agradar. Aqui, eu utilizei o Fial Barbante Glitter. Tem vários tons. Tem tons que eu chamo de tons de nenê. Que são os tons mais claros. Tem tons brancos com lurex brilhante. Candida, seja bem-vinda, querida. Litoral de São Paulo, Caraguatatuba. Rita. Bazar Horizonte é tudo de bom, né, gente? Tem tudo lá. E chega as coisas em casa da gente bem rapidinho. O Barbante Glitter da Fial, ele é um fio 4. E ele tem o título de tex de 590. Composição. 85% de algodão no mínimo. Tem aqui um fio de lurex. Que é onde dá esse brilhinho. 215 metros. 130 gramas. Então, aqui, ele dá como sugestão de agulha de 2,5 a 3,5. Eu vou estar utilizando a 2,5. Dá pra você fazer suplar com ele. Amigurumi. Dá pra você fazer vestuário com ele. Tudo depende aí do resultado final da tua peça. Aqui, para fazer a nossa peça da aula, eu usei o verde e o vermelho. Cores bem vivas. Mas, eu tô pensando agora em fazer essa tulipinha azul. Pra vocês verem outro tom de fio aí, tá? Neuza, boa tarde. Aline da Silva, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. Basicamente, o que é que você precisa para fazer aí a tua peça? Barbante glitter. Agulha 2,5 milímetros. Agulha de tapeçaria pra ajudar na costura. Tesoura. Enchimento. E, de gracinha, utilizei pérola. Se for para chaveiro, uma argolinha, tá? Boa tarde, Pri! Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pela presença de todos. Deixa eu só pegar aqui, galerinha que me acompanha neste canal, como diria minha sobrinha. Uma argolinha de chaveiro. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa pra trás? Ué? Cadê a minha argolinha de chaveiro? Ah, outra coisa que dá pra fazer é como se fosse mosquetão. Usar aí de mosquetãozinho. Tenho certeza que vai dar certo. Ah, achei, gente. Eu tava aqui bobeando, dormindo no meu barulho. Ó, eu vou usar uma argolinha para chaveiro, tá? Vou usar uma argolinha prata. Não é necessário que tenha essa tirinha de correntes. Se você quiser, você usa com a tirinha. Se você quiser, você usa sem a tirinha, tá? Todos os produtos que eu coloquei aqui pra vocês, inclusive o suporte para novelos e cones da Fial, vocês encontram, bazarhorizonte.com.br, tá? Então, vamos lá. A receita é muito fácil e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma receita que você pode anotar ou fazer junto e, logo na sequência, fica disponível no meu canal do YouTube, Letícia Montoro. Meu Instagram, artesã, Letícia Montoro. Instagram da empresa, Fial Barbantes. E vocês podem estar marcando também lá no Instagram do Bazar Horizonte. Deixa eu tirar essas novelinhas daqui, pra não fazer sombra, porque o dia hoje tá meio bagunçado o tempo, né? Mili, tudo bem? Muito obrigada! Vamos começar, então. Primeira coisa a se fazer é o cordão de correntinhas aqui. Esse cordão de correntinhas, você vai definir o tamanho que você quiser, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu barbante. Olha, eu tô usando a bolinha, gente, porque eu ainda tenho, então, eu não vou pegar desse. Por isso que eu tô usando o formato de bolinha. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou cortar o fio um pouco mais que o dobro do tamanho que eu quero minhas correntes. Eu tenho uma marcação aqui na minha mesa, então, deixa eu medir em centímetros. Eu vou separar aqui 60 centímetros, tá? Aí, eu vou contar pra vocês o quanto que vai sobrar. Tô aqui com a minha mão na marca de 60 centímetros. Agulha 2,5, você pode usar a 2,5, a 3, ou a 3,5, que vai dar certo. Aqui, eu vou começar deixando esse cordão mais longo. E vou iniciar aqui o meu nozinho. Estão vendo? Fiz simplesmente um nozinho. Esse tipo de cordão, ele pode ser chamado de cordão duplo, cordão de ponto baixo sem correntinha. Cada um, eu acredito que vai conhecer por um nome. Sandra, querida, seja bem-vinda. Para dar início, então, ao cordãozinho, você vai fazer assim. Pega o fio que está embaixo, joga em cima da agulha, laça o fio e passa por dentro das duas laçadinhas. Novamente, ó. O fio que estava embaixo, joga por cima da agulha e aqui, passa por dentro. Repete, joga por cima. Wanda, boa tarde, seja bem-vinda. Aqui, sobre este cordão, você vai precisar fazer uma quantidade, lembrando que pelo menos uns 8 centímetros dele não vai ser considerado. Então, aqui você joga por cima, passa por dentro. Esse cordão é ótimo para você que faz sapatinho de bebê. Você pode colocar na boquinha, pode colocar no fechamento de bolsas, pode fazer alças. Ele é bem bacana, porque fica um cordão bem estruturado. Então, aqui você segue fazendo assim por todo esse fiozinho que você deixou. Eu vou contar pra vocês quantos eu fiz. É importante que você tenha essa parte pronta antes de começar. Porque aí, depois, a tulipinha vai ser feita usando isso, tá? Então, aqui, você vai fazer. Lembrando que são duas, então, vai ficar assim pela metade. Outra ideia pra você é usar esse cordãozinho pra fazer cerejas e outros tipos de florzinhas. Então, aqui você vai fazendo assim. Se você vai usar ela em pé, com um palitinho na base, por exemplo, você não precisa fazer esse cordão, tá? Selma, boa tarde. Oi, Mi! Tudo bem? Seja bem-vinda. Iracema, boa tarde. Muito obrigada pela companhia de vocês. Queria dizer pra você que não é inscrito ainda no canal da Fial Barbantes. Pra você ir lá, se inscrever, ativar o sininho, no canal do Bazar Horizonte, lá no YouTube. Lá no Instagram, você consegue acompanhar tudo e um pouquinho mais através dos stories. Silvana, seja bem-vinda. Silvana, Gizete, boa tarde. Então, olha só. Eu não medi. Opa, todo mundo tá voando. Ó, fiz até o final, estão vendo? Lembra que eu tinha contado 60 cm? Eu vou pegar minha fita métrica pra mostrar a vocês o que 60 cm de fio 4 virou. 60 cm virou aqui 16 cm, tá? Então, vocês veem que ele vai reduzir bastante. Eu vou tirar cerca de um tanto daqui, um tanto daqui. Então, vai ficar esse pequeno espaço. Eu vou contar agora em pontos pra vocês. Eu sei que tem gente que gosta da contagem de pontos. 2, 4, 6, 10, 18, 26, 30, 46 pontos. Precisa ter exatamente 46? Não precisa. Essa parte aqui é uma quantidade aleatória. Aí, o que você faz? Dá um nozinho aqui. Agora sim, vamos dar início à tulipa. Tá vendo? Então, precisa ter essa partezinha aqui no início. Deixa eu tomar um golinho de água. Vocês estão tomando bastante água. Um calorão desse danado. E tá um calor com cara de chuva. Vamos lá. Vou começar aqui com o verde, que é a nossa base, para fazer esta parte aqui embaixo. Estão vendo? Esta parte de baixo. Não se preocupe, que a receita é simples. Nós só vamos fazer 6 pontos, 6 aumentos, 18 pontos, com 1 ponto e 1 aumento. E depois, são 4 voltas de repetição, 18 pontos, tá? Já que, querida, boa tarde! Obrigada! Agora sim, vamos lá. Eu começo aqui fazendo um anelzinho mágico. Ó, passo assim o fiozinho pelo dedo. A agulha entra aqui embaixo desse e busca esse fio que ficou solto lá pra trás. Pronto. Agora aqui é só seguro, estão vendo? Primeira, é a primeira carreira. Você vai fazer 6 pontos baixos sem apertar muito. Então, volta aqui dentro. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Vamos fazer a troca de cor. Então, você vai pegar aí a cor que você quer. Neste caso, eu vou fazer uma tulipinha azul. E vou deixar o meu suporte aqui no cantinho. Depois eu mostro ele rodando pra vocês. Só pra eu não ficar pulando minha imagem. Para você fazer a troca de cor, você segura assim. Coloca o anelzinho mágico na sua mão. Introduza a agulha aqui, ó. No último ponto que você fez, está vendo? Busca o fio e entra aqui. Aí, agora, esse fio que está aqui, ó. Você puxa ele de volta pra trás. Tá vendo? Vamos começar a reduzir o anel mágico. Olha lá. Antes de fechar todo esse espaço dele, você vai pegar aqui o seu cordão e vai colocar aqui dentro. Por isso que ele precisa estar pronto. Tá vendo? Assim, ó. Deixa aqui cerca de dois dedinhos. Por isso que eu falei pra vocês. Essa quantidade aqui, ela não vai pertencer ao nosso caule. Agora, o que a gente faz aqui? A gente puxa o anel mágico todo. Ó. Todo. Estão vendo? Então, aqui eu estou travando, ó. Pela parte interna. O meu caule. Feito aqui a troca de cor, eu já posso cortar o meu fio verde. Era só pra isso. Vamos para a segunda volta. Então, eu vou tentar mostrar bem certinho pra vocês. O anelzinho mágico vai ficar parecendo um meio disco. Por quê? Tem seis pontos e tem esse cordão aqui dentro. Estão vendo? Aí, aqui, vamos para a segunda volta. Do jeito que você está aqui, cuidado pra não puxar, ó. Porque o fio está solto. Você vai vir no primeiro ponto. E vai colocar dois pontos baixos nele. Um. E dois. O primeiro fica um pouquinho frouxo? Fica. Aí, nós já vamos organizar isso. Vamos arrematar esses fios aqui. Você vai puxar o fio azul. O fio verde. Olha a pamonha. Cuidado pra você não fazer diminuição, tá? É só pra você ajustar e não ficar buraco aí mostrando seu enchimento. Aí, aqui, eu vou fazer um nozinho. Olha a pamonha. Pamonha, pamonha, pamonha. Eu comprei dessa pamonha e me deu dor de barriga, ideia. Essa troca de cor você conhece, Jack? Maravilha. Eu aprendi no Instagram de uma professora em mim, sabe? Olha só, gente. Seis pontos no anel mágico. Vocês vão perdoar aí o barulho? Mas ele tá tentando passar aí um carro subindo. Então, já vai acabar o barulho, tá? Dois pontos no primeiro. E agora, será feito dois pontos para cada ponto. Pra fazer doze pontos. Então, fiz dois no primeiro. Isso mesmo. Dois no segundo. Eu sei que essa partezinha aqui do início é um pouco bagunçada pra entender. Mas não se preocupa, não, que eu vou explicar mais uma vez pra vocês do outro lado, tá? Então, quem tá chegando agora, seja bem-vindos. Estamos trabalhando um chaveiro tulipa. Começamos aqui o nosso cordão de base. E agora, estamos aplicando o cordão à nossa tulipa, tá certo? Então, a primeira volta da tulipa foram seis pontos. E a segunda, seis aumentos. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Estão vendo? Deixa esse aqui assim, depois a gente vai dar um nozinho nele. É só pra não atrapalhar. Última volta de aumento. Então, são apenas três voltas aqui de aumento. A terceira volta, a gente coloca um ponto e um aumento no próximo. Repetindo isso por seis vezes, vai dar um total de dezoito pontos, certo? Cris, boa tarde, seja bem-vinda. Agora, eu vou voltar a ler os comentários. Então, aqui, eu vou repetir por seis vezes. Eu vou ficar com dezoito pontos. Se você quiser tulipas maiores, você vai trabalhar mais voltas de aumentos. Dois pontos e um aumento, três pontos e um aumento. E assim, até dar o tanto que você quiser, tá certo? Então, aqui, eu tô chegando no final. Se eu parar pra contar, eu vou ter um total de... Faltou um ponto aqui. Dezoito pontos. Ó. Estão vendo? O caldo já vai ficar preso nela. Facilita bastante a nossa vida. Aí, aqui, eu venho e vou dar um nó. Ah, por que que não pode ficar só assim? Se você largar ele só assim, ele vai sair pelo buraco de volta, tá? Boa tarde, Daniela. Daniela Pordigão, de Minas Gerais. Seja bem-vinda. Marlene, boa tarde. Olha só. Então, aqui, a gente deu esse nó. E agora, a gente ajusta aqui. Viram? Não solta mais, o nozinho fica interno. A partir de agora, você pode colocar o marcadorzinho pra não se perder. Você vai trabalhar quatro voltas pra finalizar a tulipa. Olha aqui uma dica pra vocês. Não perder marcador. Gente, é uma maravilha. Não perco mais os meus. Vou colocar aqui o marcador no meu último ponto. E agora, eu vou tecer quatro voltas de dezoito pontos. Pra você que tá chegando agora, eu vou ditar a receita. Eu vou explicar o que estamos fazendo. E aí, você vai dar conta de nos acompanhar. Tá certo? Muito obrigada pra você que tá chegando agora. E eu quero contar uma coisa pra vocês. Olha como é legal nós assistirmos uma live. Ou acompanhar o conteúdo através do Instagram. Através do YouTube e de outras redes sociais. Esse cordão que eu fiz aqui no início. Este. Olha só. Eu aprendi com a professora Elá Camarena. Ela fez uma peça com um cordãozinho assim. Não me recordo agora qual peça. Então, pra vocês verem. Que às vezes não é a peça que vai te chamar a atenção. Mas é um detalhe que você aprende. Então, esse tipo de cordão. Eu vi ela fazendo. E gostei muito. Fiz. Aprendi. E agora, incremento minhas peças com ele. Essa troca de cor que eu mostrei a vocês. Eu vi no Instagram da professora Jaque Fonseca. E aí, eu acrescentei aqui nas minhas peças. Tem uma outra forma que eu faço. Que é uma troca de cor. É um outro tipo de troca de cor. Eu aprendi com a Sara. Eu não me recordo agora exatamente o sobrenome dela. Foi no Instagram. Sara Stiles. Stiles. Mas, o que eu quero dizer pra vocês com isso. É legal a gente acompanhar peças. Mesmo que você saiba fazer ela. Porque você vai aprender algum tipo dos famosos pulos do gato. E isso vai agregar as tuas peças. Entenderam? Então, às vezes, nem a peça em si que você vai estar fazendo. Mas, você vai pegar aqui um detalhe dela. Então, eu já fiz uma, duas. São quatro carreiras de 18 pontos. Então, agora, eu vou mostrar a pecinha pra vocês. Pra quem chegar agora entender o que tá acontecendo. E aqui, vou continuando. Pra vocês verem que eu nem adiantei o passo a passo. Porque é bem tranquilinho. Da gente conversar e fazer ao mesmo tempo. Você pode usar várias sobras de fio. E dar agora as de lembrancinha. Usa aí o aproveito ao dia das mães. E você pode fazer vários tipos. Pra você dar de lembrancinha. Você pode até amarrar essa colinha da tua encomenda com ele. Estão vendo? Bem facinho, ele sobe. É ótimo, não é, viu? Mas, a gente aprende umas coisas legais. Francisca, boa tarde. Ana, que tá aqui com a gente. Quem falou mais? A Ana Lúcia tá aqui. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Bem, você aprendeu o que com o Matheus Moraes? A Cris tá dando boa tarde pra amiga Maura. Não. Isso mesmo. Helena, de Santa Helena, Paraná. É legal, né, gente? Tá vendo? Ó, não vai mais perder. A neguinha, que é a minha calopsita pretinha. Ela pega aqui e ela leva embora. Mas, pelo menos, eu sei onde estão todos. Antes, é... Se eu não... Se eu tivesse aprendido a fazer isso aqui antes. Eu garanto pra vocês que minha argolinha tava cheia. E aí, assim que eu termino, eu já coloco aqui de volta. Ah, esse pontinho, tá vendo? É um aprendizado, né, Mi? Boa tarde, Maria. Seja bem-vinda. Claudete. Thelminha, boa tarde, tudo bem? Jane, seja bem-vinda. A gente vai pegando ideias. Não é mesmo? Então, agora, deixa eu mostrar aqui, rapidamente, pra quem não sabe o que é que eu estou crochetando aqui. Olha só. É um chaveirinho tulipinhas. Então, aqui aprendemos a fazer o cordão, que já pertence às duas tulipas. A parte de prender aqui, sem ter que usar agulha de tapeçaria. O nozinho já fica lá dentro. O caule fica assim, ó, bem bonitinho. Aqui, estamos fazendo, ó, seis pontos, seis aumentos, ficando com doze pontos, dezoito. Um, dois, três, quatro carreiras. Aqui, já é o final da quarta carreira, ó. Um, dois, três, quatro carreiras aqui de repetições de tulipa. De dezoito pontinhos. Não é, Fátima? A gente compra a marca... É a mesma coisa que grampo. Não sei quanto a vocês. Olha, estou na terceira volta, partindo agora pra quarta carreira de dezoito pontos. A gente compra tanto grampo de cabelo, e nunca acha os benditos do danado do grampo. Quando a gente quer um, eu não acho. E olha aqui, eu não posso nem dizer aqui em casa. É... Nossa, alguém pegou. É só eu e meu marido. Quem é que pegou? Eu. Eu sou a própria criminosa. Obrigada, Márcia. Ah, Maria, é ótimo também. Esses potinhos... Gente, eu guardo potinho de tudo. Potinho de requeijão, potinho de manteiga, potinho de tudo eu vou guardando. Obrigada, Vilma. Vilma, muito querida. Márcia, obrigada. Lurdinha. Você tá boa. Você tá assumida, hein, Lurdinha. Elaine. Minha amiguinha também tá aqui. Seja bem-vinda. Fiz aqui quatro carreiras. Só que eu tô achando que é cinco. Então, eu vou contar. Porque eu não quero falar nada errado pra vocês. Seis pontos. Seis aumentos, ficando com doze. Dezoito. Um, dois, três, quatro. Cinco carreiras de dezoito pontos. Vocês vão me perdoar se você anotou quatro. Mas aí, você coloca mais uma. Ah, e se eu fizer com quatro, vai dar certo? Vai dar certo. Mas a tulipinha, ela é uma florzinha um pouquinho mais comprida. Então, você pode fazer até mais voltas. Que vai dar certo. Tá bom, gente? Pode fazer uma tulipinha dessa como marcador de página. Você faz a tulipinha. Faz esse cordão aqui. Vocês já perceberam que sessenta centímetros deu dezesseis centímetros em cordão duplo, né? Então, aí você já pode calcular pra fazer aí o marcador de página. Ai, que delícia dormir, né, Lurdinha? Maravilha. Eu tô sem cafeína no organismo. Eu tô... Onde eu encosto, eu durmo. Jana, a gente tem que guardar todos os potinhos. Que uma hora aparece o artesanato pra fazer nele. Pronto. Maravilha. Olha só. Vou remover aqui o marcador. Vejam que aqui eu estou com cinco carreiras de dezoito pontos. E aqui embaixo as três de aumento. Você já vai cortar. É só isso, gente. É literalmente só isso aqui, ó. Falei pra vocês que a receita é super rápida. Muito rapidinho você faz as suas tulipinhas. Olha lá, vai ficar um copinho. Vocês estão vendo? Um copinho fofucho. Maravilha. Aí, agora, o que a gente faz? Coloca um pouquinho de enchimento aqui dentro. Outra coisa. Você pode colocar aqui dentro. Sobrinhas de fio que você arremata. Então, olha aí a hora da reciclagem. Nós agradecemos o planeta também. Você coloca aqui dentro. Esse tipo de peça pequenininha. Que não vai ter problema quando lavar. Sabe? A peça ficar, tipo, torta por conta de enchimento. Então, você pode misturar aí um pouquinho de enchimento. É bem pouquinho, gente. Olha, eu exagerei. É bem pouquinho de enchimento com um pouquinho de vinha cortada. Pronto. Olha lá. Quem tá falando aqui alguma coisa das crianças? A Sandra. Sandra, eles pegam é tudo. Marcador. Pega. É, né? Pega meu marcador. Pega meus alfinetes. Eles roubam minhas agulhas. Quer ver só? Tem uma olhando. Daqui a pouco, se ela descobrir que tá solto, ó. É que ela tá almoçando. Pela, sei lá, décima vez hoje. Mas se ela aparecer por aqui, vocês vão ver. Ela pega tudo. Olha só. Um pouquinho só. Tá vendo? Hora da tapeçaria. Pega aí a tua agulha. Você que perdeu o início, não se preocupa. Temos mais uma tulipinha pra prender aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar. Ao ver ver a cores, deixa eu trazer a linha um pouquinho mais pra pertinho do meu zóio. Se não, eu não enxergo. Que eu não sou foda de usar a tapeçaria grossa. Eu gosto de usar essas que, na verdade, nem a tapeçaria, né, gente? É uma agulha de bordado. Tem ponta. Ok. Nossa tulipinha, ela é travada assim, ó. Aperta e empurra. Estão vendo? Fica com quatro pontos, ó. Aperta e empurra. É assim que nós temos que costurar aqui. Pra começar, eu guardo o fio lá por dentro. Pulo um ponto, venho no segundo. Venho no último ponto que ficou inteiro, pela metade. Sempre movimentos para dentro. Agora sim, tem o círculo. Eu preciso prender ela assim e depois assim. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu venho no ponto, ó, só. E agora, eu volto no ponto da frente de lá pra cá. Não tem lugarzinho certo. O importante é só você prender em quatro vezes. Aí, agora aqui, ó, da onde eu estou, eu entro no pontinho da frente e prendo lá do outro lado. Tá vendo? Sem batucar a cabeça, pra contar ponto, não tem necessidade. E aqui, eu tenho que fazer mais duas vezes. Então, Cuidadinho aí com nossos enchimentos, pra gente não costurar Ele junto. Então, aqui. Ó só, eu passei a agulha do lado, voltei pelo mesmo buraco, tirando ela do lado. Então, eu vou voltar pra trás. Tem jeitos mais fáceis de fazer? Tem, gente. Mas isso aqui, é... O importante é formar um xizinho aqui em cima. Que é a característica da tulipa. Então, como você vai fazer isso? É você e Deus. Tá vendo? Olha lá. Dei alguns pontinhos pra atrasar a minha tulipinha aqui em cima. Aí, agora, eu posso voltar aqui do outro lado, dar mais uma travada. Oi, Paty. Seja bem-vinda. Ziane, obrigada. Olha lá. Aqui, pra fazer uma gracinha, Você já poderia parar aqui? Poderia. Eu peguei uma férula. Deixa eu pegar uma pequenininha lá no fundo. Ó. Essa aqui é tamanho 8. Eu não sei que tamanho é essa menor. Mas vocês já conseguem comparar, né? Se essa é uma 8, Essa aqui, acredito que seja uma 4. Talvez. Você pega aí a perolinha que você quiser, Que você tiver, se você quiser. E aqui, vamos ver se é do sorte de passar. Olha, passou. Viram? E tava. Ó, com o próprio fio. Olha lá. Um caule bonitinho. Fez maior? Já vira o marcador de página? Coloca só uma folhinha aqui. Já dá pra você incrementar aí. Nas tuas peças. Aí, agora aqui, a nossa missão é esconder o fio. Como fazemos com o amigurumi. Dentro do enchimento. Olha só. Ah, Vivian. Obrigada, Vivian. Os produtos da Fial, você encontra no Bazar Horizonte. www.bazarhorizonte.com.br Esse aqui, no caso, é o Fial Glitter. Barbante de numeração 4. Ele tem esse brilho bonito. Olha só. Olha aí. Uma tulipinha vermelha, uma tulipinha azul. Vou explicar pra vocês agora a outra tulipa. Antes de você fazer a outra tulipa, Se você for usar esta pecinha aqui, ó. Ó. Se você for usar, você precisa fazer o quê? Colocar aqui dentro. Eu vou usar uma agulha mais fina, pra minha auxiliar. Só pra ela entrar aqui, ó. Aí, agora, eu espeto aqui. E puxo aqui dentro. Oh, meu Deus. Pera aí, que vai. Eu sei que vai, porque a outra foi... Eu vou tentar pela linha. Eu gosto de mostrar essas partes que dão mais dificuldades pra vocês. Por quê? Às vezes, nós, professores, gostamos de mostrar tudo muito mais fácil. Então, já vim com essa parte pronta, sabe? E eu sei que é um pouco frustrante quando a gente tem um pouco de dificuldade pra fazer alguma peça. A gente olha e fala, poxa, a professora fez tão rápido. Poxa, a professora fez isso, fez aquilo. E eu tô tendo maior dificuldade. Então, eu gosto de mostrar pra vocês a dificuldade aí, nua e crua. Sim, ó. Tua argolinha. Essa aqui, eu não sei se... Essas argolinhas, com certeza, tem marca. Mas, essa aqui deve ser diferente da que eu usei. Porque a outra entrou com muito mais fácil. Se caso ela não entrar, aí a gente tem que usar uma argolinha auxiliar ou abrir aqui a nossa argolinha. Tá vendo, ó? Ela não vai entrar de forma alguma. Diferente dessa outra, que, ó, entrou tranquilinho aqui e depois eu dei um ponto ainda. Então, já que essa daqui não quer entrar assim, eu vou pegar uma segunda opção. Já usei o mesmo fio. Deixa eu pegar aqui uma outra. Ó, tô com uma outra aqui. Vamos ver se ela vai entrar. É importante que entre, porque se não entrar, como é que a gente faz o fechamento, não é mesmo? Aí, se não entrar, você tem que abrir essa argolinha e colocar a correntinha dentro. Ajeito pra todos, tá? Ó, ó aqui, gente. Ó o que eu tô falando pra vocês. Pra vocês, eu não tô mentindo. Olha essa. Sem dificuldade nenhuma, entrou. Então, vai ter a argola que entra, vai ter a argola que não entra. Isso aí, você vai ajustando. Vai entendendo qual material você tá usando. E não é porque essa é prata e essa é dourada, não. Mas, vocês conseguem ver até pelo tamanho aqui, ó. É o mesmo tamanho, só que a alcinha é uma maior. Olha essa aqui, que miudinha. Cês tão vendo? Olha a diferença do tamanho da argolinha. De uma pra argolinha da outra. Essa aqui é prata também. Mas, olha o tamanho dessa argolinha. E olha o tamanho dessa argolinha. Cês tão vendo? Olha lá. Então, é esse tipo de detalhe. Se você estiver com a argolinha porque te tica, vai deixar de fazer por isso? Não. Você pega aí um alicatinho. Aí, você abre aqui, ó. Ó, se você apertar. Você abre. Aí, você encaixa. Depois, você fecha, tá? Pra tudo se dar jeito. Aí, agora aqui, o que é que nós vamos fazer? Viram? Entrou. Deixa ela aí parada. Vamos prender a outra aqui. Dei um nozinho bem firme. Dessa forma que eu vou explicar pra você prender desse lado, da mesma forma que eu prendi no início, se você não viu. Então, aqui, ó. Eu vou guardando essas sobrinhas aqui pro canto. Com alguma dúvida até aqui? Se ficou, vocês podem estar me dizendo, tá? Então, olha aí. Marcador de página com a folhinha fica ótimo. Vamos fazer a segunda parte da segunda tulipa. Pega o fio verde que você usou pra fazer a base. Começa com o anel mágico. Introduz a agulha. Trabalhe seis pontos baixos sem apertar o anelzinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa o fio verde descansar. Aqui embaixo eu já posso até cortar ele, ó. Um grande beijo, Mauro. Um bom serviço pra vocês. Chegou aqui no final de seis pontos baixos. Eu entrei com a agulha aqui, ó. Olha só a troca de cor que eu aprendi com a Jaque. Venho aqui, pego o fio azul ou o fio que eu quiser fazer a minha tulipa. Entra aqui. Agora, eu vou puxar o fio do início. Eu não posso fechar tudo aqui, não. A gente ainda tem que colocar a argolinha aqui dentro. Vou puxar o fio verde, ó. O verde que acabou. Tá vendo, gente? Ó, o verde que acabou. Não o verde do início. O verde do início ainda tá aqui, ó. Vou pegar aqui o outro lado e espetar aqui no meio. Viram? Agora sim, pego a ponta do fio verde do início do marcador, puxo. Fechei o anel mágico, tá vendo? Ele fica meio círculo e a argola azul tá aqui esperando. Vou pegar a outra ponta do verde pra dar o nozinho e arrematar. Assim, não fica esse monte de ponta pra eu me perder. Então, a primeira coisa é coloque aqui a sua pontinha verde. Depois de você encolher o anel mágico, você arremata as duas pontinhas pra não ficar te atrapalhando. Deixa eu pegar aqui, perdi minha tesoura. Achei. Olha só. Deixa essa pontinha aqui em espera e volta com a cor da tua tulipa. Continue assim, como se eu não estivesse fazendo nada de diferente. Pronto. Ai! Puxei demais, não tem problema não, gente. Ó, se caso acontecesse aqui com vocês, é só entrar de novo o fio. Vamos lá. Vai ajustando. Eu sei que é um pouquinho chato de pegar essa partezinha aqui, mas você precisa ajustar. Pra ele ficar bem fechadinho aqui. Segunda volta, vamos lá? Iniciar com dois pontos baixos lá em cima do primeiro ponto. Busca aqui o fio, um ponto baixo, dois pontos baixos, e agora, dois pontos pra cada ponto. Então, vamos lá. Primeira volta da tulipa, seis pontos baixos. Segunda volta, seis aumentos. Terceira volta, um ponto e um aumento, ficando com dezoito pontos. Repete cinco carreiras de dezoito pontos. Aí, você vai fazer o fechamento que já aprendemos. Então, aqui... Eu vou chegar até o final. Quer tulipinha maior, faça mais carreiras, tanto na largura, quanto na altura. Então, aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito, dez. Então, esse aqui é meu último ponto. Onze... Doze. O que eu aproveitei e fiz? Guardei por dentro desses pontos essa pontinha azul, que foi do início. Arremata. Posso dar aqui o meu nozinho. Assim. Pra não soltar. Não precisa deixar tanto fio aqui, então, você vai devagarinho, que você consegue dar um nozinho. Olha lá, tá vendo? Pronto. Dos dois lados, colocado o miolinho. Terceira volta, um ponto e um aumento. Então, vamos lá. Um ponto. Um aumento. É claro que em casa, vocês, sem estar com o celular bem pertinho do rosto, vão fazer com mais calma, com tranquilidade. Não vai ter tempo pra você fazer, aqui nossas lives são legais, porque cada uma tem o mesmo tempo. Então, a gente tem que saber distribuir tudo, conversar. Muito obrigada por cada comentário, cada compartilhamento. Obrigada pra vocês que acompanham as lives do Bazar Horizonte. Acompanham o meu perfil, que é o artesã Leticia Montoro, o da Fial Barbantes. Então, aqui eu fiz 18 pontos novamente. Viram? Então, não teve mudança alguma. Só que antes de continuar aqui, se der tempo eu finalizo aqui com vocês. Agora, ó, já comecei aqui a fazer ponto sobre ponto. Então, aqui já estou no segundo, terceiro, quarto, quinto. Vou fazer só 18 pontos e vou pausar pra fazer a folinha. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E vai ajustando, ó. Olha lá, já fica tudo preso, ó. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Ou seja, tenho mais quatro carreiras pra fazer e o fechamento aqui da pontinha da tulipa. Aí, agora, vamos fazer a folhinha. Então, você vai ajustar. Olha o tamanho que ficou, gente, 16 centímetros. Veja o tamanho que ficou aqui me sobrando de alcinha verde. Então, é o que eu falo pra vocês. Não é muito, porque a gente dá o nozinho de um lado e dá o nozinho do outro. Estão vendo? Então, se você quiser fazer sem a folhinha, você pode. Mas, eu vou explicar agora a folhinha. E depois, você vai costurar a correntinha lateral, ó. Tá bom? Então, essa folhinha aqui, você vai fazer assim, separadinha. Deixa aqui um pedacinho de fio. Começa colocando nove pontos de correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estão vendo? Nove pontinhos de correntes. Aí, você vai retornar aqui na terceira com um ponto baixo. Baixíssimo. Nove pontos, volta na terceira com baixíssimo. Na sequência, um baixo e dois meio alto. Um, dois. Dois baixos e um baixíssimo. Estão vendo? Já ficou uma folhinha. Então, são nove pontos. Volta na terceira com meio ponto alto. Um baixíssimo. Um baixo. Dois meio alto. Dois baixos. E um baixíssimo. Aí, você corta o fio. Agulha de tapeçaria. Você pode pegar a ponta que você deixou maior. Ou a ponta final. Vem aqui na parte que já está pronta. Aqui já está prontinha. Você escolhe o lado que você quer costurar. Coloca aqui pertinho da argolinha de chaveiro. E aqui, você costura. Levando de lá pra cá. Aqui. E retorna. Vamos à frente, na corrente da frente. Vai de novo. Você vai deixar uns quatro pontinhos sem costurar. Pra fazer a folhinha ficar com aquela pontinha dobrada. Então, se eu costurar apenas três, ó. Ela vai ficar muito grande ainda. Então, aqui eu vou costurar... De um lado, pro outro. Olha só. Um, dois, três, quatro pontos sem costurar. E agora, pra finalizar, eu entro aqui. Chego aqui embaixo. Você tem duas formas de estar finalizando essa ponta de fio. Ou você sobe e esconde aqui dentro, ou você arremata lá embaixo. Aqui ainda tem a ponta do outro lado, que eu vou esconder. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou passando aqui dentro desse caule. Por isso que eu falo pra vocês que eu prefiro a agulha da costura do que da tapeçaria. Vou entrando aqui nos meus pontinhos. Sempre bem apertadinho, pra não dar volume. E aí, eu vou chegar até aqui em cima, bem pertinho, do início. Ó lá. Entro com a agulha e saio lá em cima. Guardei uma ponta, tá lá dentro o final. E aqui, pra finalizar o outro lado. Eu coloco a agulha aqui. E faço a mesma coisa. Ó, o ruim de usar a agulha pequena... Vamos lá pras partes ruins. É que você vai ter um pouquinho de dificuldade pra colocar o fio. Mas, por outro lado, ela não alarga até os pontos, os seus acabamentos. Então, eu sempre vou optar em usar a agulha mais fina. Mesmo que ela me dê um pouco mais de trabalho pra passar aqui o fio em cima, você tá vendo? Se ficar um fiapo pra trás, você volta e pega ele. Aí, aqui, pra finalizar essa parte, ó, eu aproveito e passo a agulha dentro da argola. Gostaram? Ai, eu fico bem feliz que vocês tenham gostado da pecinha. É uma pecinha simples, mas é uma pecinha bem bonitinha. É uma pecinha chave que a gente pode estar fazendo aí em várias ocasiões. Lembrancinhas. Pode estar fazendo aí de vários tamanhos, com várias cores, sobras de fio. Usando, inclusive, os arremates pra tá colocando na parte de dentro. A gente sabe que, conforme a gente vai fazendo os trabalhos, vai sobrando restinho de fio. E todo restinho de fio, né, gente? É fio pra gente usar, não é mesmo? Então, aqui eu vou arrematar este outro fiozinho. Olha só. Eu vou cortar esse fiapinho que ficou aqui, do meu brilho. Sandra, aqui eu estou usando uma folhinha pra florzinha do lado direito. E aqui, eu vou fazer depois uma folhinha para o lado esquerdo. Olha lá. A folhinha vai ser costurada bem do ladinho da argola. Tá vendo? Aqui. Aqui. Olha lá. Ele pronto vai ficar assim, ó. Com duas folhinhas. Olha que belezura. Eu vou pôr essa aqui que tá sem acabar lá pra trás. Mas, olha que bonitinho fica assim, ó. Uma tulipinha de cada cor. Você pode fazer no mesmo chaveiro, mais de uma cor a tulipinha, que vai dar certo. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer a outra folha. E vou completar a tulipa. Lembra que eu já fiz uma volta de 18 pontos? Então, agora, eu vou seguir. É um passo a passo aqui que eu já fiz aqui na aula com vocês. Então, é só você seguir completando aqui as carreiras retas. Coloca o enchimento. E vai chegar lá em cima e vai fazer o fechamento. Marcando os quatro lados da tulipa. E pode ou não estar colocando a tua pérola. Às vezes, você tem uma miçanguinha aí e não sabe onde usar. Você pode usar lá em cima. Depois, eu volto, faço mais uma folhinha e costuro da mesma forma deste outro lado. Aí, se você achar que aqui vai ficar reganhado, uma muito longe da outra, você pode, na hora que você for dar aqui os pontinhos, você vem aqui, ó, e dá um pontinho deste lado pro outro lado. Aí, elas vão ficar assim, juntinha pra baixo. E isso depende da tensão do ponto de cada um. Estão vendo? Agora, eu preciso saber de vocês. Antes de encerrar a live, preciso saber se ficou alguma dúvida. Se vocês têm alguma sugestão. O fio que eu utilizei foi o Fial Glitter. Um fio 4. Título de tex 590. Agulha 2,5. Argolinha de chaveiro. Um pouquinho de enchimento. Os produtos Fial, vocês encontram no www.bazarhorizonte.com.br Ai, eu fico feliz. André, você gostou. Ficou lindinha. Maria de Jesus, muito obrigada. E de... Caucaia. É isso? Caucaia? Região Metropolitana. Deixa eu ver agora, eu quero ver de onde é. De Fortaleza. Maria Elina. Muito obrigada. Vai arrasar, Fátima. A Rita está perguntando se dá pra fazer a folhinha direto do caule. Dá pra você fazer sim, Rita. Só que aí, eu acredito que você vai ter que usar uma outra estratégia. Por exemplo, faça a folhinha de correntinhas, direto a correntinha, certo? E aí, você pode... Só um exemplo aqui pra você. Já que eu já expliquei aquela partezinha ali, né? Então, você pode aqui... Estar fazendo as correntinhas. Lembrando sempre de deixar a mais, pra você dar aquele nozinho dentro da tulipa. A não ser que você queira costurar depois. Daí, você faz aí um nível de correntinhas. E aqui, por exemplo, eu vou criar uma folha. Deixa eu ver se dá certo, né? Eu falei que dá certo? Ah, sim, dá certo, ó. Você vai fazer aqui. Só que eu acho que vai ficar uma folhinha de cabeça pra baixo. Imagine que você fez aqui o tamanho do caule que você queira. Daí, você vai retornar com pontos baixos ou baixíssimos. Aqui assim, certo? Vai chegar um ponto ali na frente que você vai fazer a folhinha. Então, vamos lá. Ó, tô subindo de baixíssimo, um baixíssimo para cada correntinha. Cheguei aqui num ponto, você pode contar quantas correntinhas você fez aqui, né? Aí, você vai levantar aqui outras correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso aqui é um teste, pessoal. Tô testando aqui pra ver se daria certo desta forma. Lembrando que a folhinha eu fiz com nove correntinhas, então, é o que eu tô usando aqui. Retornei na terceira com um baixíssimo, depois um baixo, dois médio ponto e um baixo e um baixíssimo. Daí, agora, eu vou seguir fazendo o baixíssimo por mais uma parte de cordão. Mais uma partezinha aqui de cordãozinho. Dando distância. Obrigada, Maria! Sandra, vai ficar linda! Fio acrílico, fio de algodão, fio 100% algodão, fio 85% de algodão, fio de malha. É a hora de você usar e abusar. Então, aqui eu vou ficar com uma folhinha e aqui eu vou construir a outra folhinha. De nove correntes. Retornar na terceira com um baixíssimo, um baixo, dois meio ponto, um baixo, um baixíssimo. Retorno aqui no caule e vou continuar descendo. Então, se você resolver fazer diretamente do caule, uma opção seria isso aqui. Lembrando que tem que fazer maior pra dar um nozinho dentro se não for costurar. Aí, você vai ter isso, certo? Dobrado aqui ao meio, a argola do chaveiro aqui, uma tulipa de cada ponta e duas folhas solta. O que você poderia fazer é prender aqui um pouquinho a folha, ó, direto aqui com a agulha de tapeçaria e prender aqui um pouquinho com a agulha de tapeçaria, tá vendo? Então, de todo caso, ela vai ficar solta. E aí, sim, depois você vem aqui e dá uma travada. Pode colocar um pouquinho de colinha de tecido, cola pano, cola... Cola que sirva pra colar linha na linha, entendeu? E aí, você pode fazer essa outra opção aqui também, se não quiser fazer a folhinha solta. E é isso. O nosso tempo de aula foi se acabando. Eu fiquei muito feliz que vocês gostaram de chaveiro tulipinha. É um pouquinho difícil da gente explicar amigurumi, porque não é todo mundo que faz. Mas, nesse caso aqui, você que faz amigurumi e você que não faz amigurumi, você consegue estar fazendo. Porque são os pontinhos baixos, não tem muito aumento e diminui, né? Então, fica mais fácil. Olha só, tô deixando aqui a embalagem do fio pra vocês aí, se quiserem salvar e não esquecer qual é o fio que eu mostrei aqui pra vocês. Estão vendo? Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada por cada compartilhamento, cada comentário. Eu fico feliz que eu possa ter ajudado vocês aí um pouquinho com ideias. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo. Lembrando que a nossa live ficará salva. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Produtos Fial Barbantes. Artesã Lixia Montoro. Todos os produtos disponíveis no BazarHorizonte.com.br para vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Um grande beijo.